Bem-vindos, o meu nome é Sarah Saldanha, eu venho de Portugal e o meu trabalho de sonho era ter, eu gosto, eu faço dança, faço dança latinha e o meu trabalho de sonho era ter um bar de dança de burubesco. Não é tripartite, atenção, é muito importante, é um bar assim com um aspecto antigo, cheiro a madeira, mas depois de ter dança de qualidade com meninas que têm assim um aspecto de anos 80. Eu gosto como pérolas e coreografias criadas por coreógrafos em que nós trabalhamos, com atracistas profissionais, coreógrafos profissionais e as pessoas vão lá meter a ouvir a sua cerveja, passar um bom momento e, vou lá, é isto, pronto, eu venho de Portugal e é isto, tchau.